Fala de ti. A gente fala de ti. Fala de ti. Eu não acho que fica boato. Fala de ti. Fala de ti. Vamos ao seu livro. Fala de ti. Tenho que aprender e aprender, e a verdade, espiritualidade, espiritualidade. Fala de ti. A gente já viu que você é da família, né? Conta pra nós. E depois, a gente fala do da roupa. Enviar. Não, eu acho que pode ir. Um amigo.